Fala galera, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica super importante pra vocês, pra quando vocês tiverem a sua planilha e vocês não querem que apareça essas linhas de grade, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, beleza? Então vem comigo. Tá aqui a nossa planilha, mas aí você pode me perguntar, ah Gabriel, eu poderia pegar tudo e pintar de branco, vai sumir as linhas assim ó, beleza, vai sumir as linhas, mas toda vez que você pinta uma célula, você diz uma informação pro Excel, então toda vez que você executa alguma ação dentro dessa planilha, o Excel vai ler essa informação, e você aqui ó, acabou de pintar mais de um milhão de células cara, imagina toda vez que você abrir a sua planilha, toda vez que você executar, o Excel vai ler essa informação em um milhão de células. Então agora eu vou te dar uma dica pra deixar a sua planilha bem mais leve do que você pintando, beleza? Então aqui ó, com a nossa planilha aparecendo as linhas, o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui ó, no menu Exibir, aqui em cima, vai dar um clique nele, e vai vir aqui ó, Linhas de Grade. Tá vendo que esse boxzinho tá marcado? A gente vai desmarcar ele. Tá vendo que teve o mesmo efeito? E agora a sua planilha continua super leve e bem mais fácil de trabalhar, beleza? Bom, se esse vídeo te ajudou, deixa sua curtida aqui que pode ajudar bem mais pessoas, beleza? Tamo junto, grande abraço!